Ok Droga, Cecília me já tirou do jogo Agora é uma contra a outra, vai Cecília me acertou Um contra a outra Obrigado, eu vou passar no outro Vou tirar ele Vai, vem Ah Não, não, não Sim Olha, eu me toquei sopa Ah Cid me, não Cid me, não Acertou-se a mim Não É como Ah Vai, eu vou tirar ele Então vai, vai, volta lá para o seu tímio Tom, isso é tudo bem, né? Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai O que é isso? O que é o nome desse game em inglês? Dodgeball? Dodgeball Dodgeball É muito divertido Mas Dodgeball com uma bola Ele precisa de Dodge Pode ser divertido Não, o que ele está fazendo? Ele está fazendo Karate, Polly Não, 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 não Não, não, não Ah, estou fazendo uma bola Eu vou esconder aqui Mas eu não posso estar mentindo Ela não está mentindo Galera, pegou no seu braço Me ficou do céu Eu enganei O deus é только o ix Mas me acertou Vou fazer o poder aqui do Kamehameha E pega essa bola Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha prayershamehamehamehameaagamehame пок college Não! Vai, fera! Joga! Não! Está enrolando? Sabe que eu vou pegar a bola! Papa wins! Champion! Eu sou o champion! Mas minha língua caiu! Revenge! Que horrível isso! Vai, vocês duas! E se vocêpper! Ai, 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 ai! follow! Fim! 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 Olha aí! Wow! Do it! Ha! No! Rub it Rub it Rub it No! 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 Rub it No! Wait! No! 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 Please don't take me back! Tchau.